Era uma vez, em uma pacata vila de animais, vivia um cavalo chamado Ricardo. Ricardo era conhecido por todos como o mais solícito e prestativo de todos os animais. Se um pássaro precisava de um ninho mais alto, lá estava ele para ajudar. Se uma colônia de formigas precisava transportar alimentos, Ricardo estava lá, oferecendo suas costas para carregar o peso. Contudo, Ricardo tinha uma dificuldade. Ele não sabia dizer não. A cada favor, ele sorria e dizia sim, mesmo quando estava cansado ou quando ele próprio precisava de ajuda. Certo dia, a Doninha Clara precisava mudar sua morada para o outro lado do rio. E, como sempre, Ricardo se ofereceu para ajudar. Depois de um dia inteiro de trabalho, Ricardo sentia cada músculo do seu corpo pedir descanso. Mas quando a raposa Márcia pediu ajuda para colher frutas, ele não hesitou em dizer sim mais uma vez. Em outra ocasião, com a aproximação do inverno, a preparação para os meses frios era crucial. Ricardo viu-se cercado por pedidos de ajuda para estocar comida e fortificar as moradas. A lebre Valéria, com seus filhotes, não conseguia juntar o suficiente para se sustentar durante a neve. Ricardo, sem pensar duas vezes, passou dias a fio ajudando Valéria a coletar nozes e sementes. Seu próprio estoque permanecia escasso. Mas Ricardo não podia suportar o pensamento de Valéria e seus filhotes passando fome. Quando o frio finalmente chegou, Ricardo mal teve tempo de descansar. Enquanto todos se aconchegavam, o esquilo Bruno apareceu com um olhar suplicante. Bruno tinha começado tarde demais a preparar sua toca e agora pedia ajuda desesperada para coletar folhas e pequenos galhos que o isolassem do frio cortante. Ricardo, exausto mas incapaz de recusar, doou suas próprias reservas de folhas secas e passou horas no frio ajudando Bruno. Essas situações deixavam Ricardo cada vez mais esgotado, mas o impulso de ser útil para os outros falava mais alto que seu próprio bem-estar. Era como se, dentro dele, existisse uma voz que lhe dissesse que sua utilidade estava atrelada ao seu valor como amigo e membro da comunidade. No entanto, à medida que se sacrificava, uma semente de ressentimento começava a brotar em seu coração, fazendo-o questionar se o amor e o respeito que recebia eram condicionados à sua constante disponibilidade. Essa pergunta ecoava em sua mente, especialmente nos momentos de silêncio que se tornavam cada vez mais raros em sua vida. Em uma noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Ricardo sentiu uma profunda solidão. Ele tinha tantos amigos, Mas por que se sentia tão sozinho? Foi então que a sábia coruja, Senhora Sofia, pousou ao seu lado e lhe falou sobre a virtude do equilíbrio. Ser prestativo é uma qualidade nobre, Ricardo. Ela disse com sua voz tranquila. Mas não menos nobre é conhecer os próprios limites e respeitar-se a si mesmo. Às vezes, ao dizer não, não só estamos nos protegendo, mas também dando a oportunidade para que outros aprendam e cresçam. Ela continuou seu ensinamento. Ricardo, pense nas árvores majestosas da nossa floresta, sugeriu Senhora Sofia, com um olhar contemplativo que varria a extensão verdejante acima deles. Elas estendem seus ramos para oferecer refúgio e frescor, mas também conhecem o momento de preservar sua vitalidade, recolhendo suas energias durante os meses frios para depois desabrochar com vigor na estação propícia. Você, Ricardo, pode adotar essa mesma sabedoria natural em sua vida. Ricardo observou as árvores notando como elas se erguiam firmes e fortes, ainda que flexíveis ao vento. Inspirado, decidiu aplicar essa mesma resiliência à sua vida. Ricardo absorveu as palavras da Senhora Sofia como se fossem gotas de orvalho, refrescando sua alma sedenta. Em um amanhecer particularmente belo, enquanto a névoa da manhã ainda cobria o vale, ele se deparou com um pedido de ajuda do jovem Coelho Bino. O coelho queria coletar as cenouras mais suculentas que cresciam na clareira perigosa além das colinas, onde as sombras dos predadores se esgueiravam. Com o coração dividido entre a vontade de ajudar e a lembrança das palavras de Sofia, Ricardo ponderou. Meu querido amigo Bino! Ele começou com uma voz suave, mas firme. Você é ágil e esperto. Confio que conseguirá coletar as cenouras e ainda aprenderá muito na jornada. Hoje não poderei acompanhá-lo, mas estarei aqui torcendo por seu sucesso. Bino, embora surpreso, acenou com compreensão e partiu, levando consigo uma valiosa lição de autoconfiança. Noutra ocasião, Ricardo se viu diante de uma árdua tarefa, a construção de uma nova ponte para atravessar o riacho que cortava a floresta. Todos esperavam que Ricardo assumisse a liderança como sempre fazia. Contudo, ele respirou fundo e convocou todos os habitantes da floresta. Meus companheiros, prestem atenção no que tenho a dizer. Ele disse, reunindo-os com sua presença calma e respeitosa. Esta é uma empreitada que beneficia a todos nós. Vamos compartilhar a carga e trabalhar juntos. E assim foi feito. Sob a orientação de Ricardo, Ricardo, cada animal contribuiu com seu esforço e habilidade, e a ponte foi construída não só mais rápido do que se esperava, mas também se tornou um símbolo de união e colaboração comunitária. Em outro dia, quando Alontra Paula o abordou pedindo ajuda para ensinar os filhotes a nadar, Ricardo sentiu a velha urgência de concordar. No entanto, ele se lembrou das palavras de Sofia e com um sorriso amável disse, Paula, você é uma nadadora exemplar e seus filhotes têm a mesma habilidade natural que você. Este é um momento para você brilhar e para eles aprenderem diretamente de sua experiência. Ricardo observou mais tarde as pequenas lontras seguindo a mãe através das ondulações da água, suas gargalhadas preenchendo o ar. A lição tinha sido dupla. Paula se enxera de orgulho ao passar sua sabedoria e os filhotes haviam ganhado confiança em suas próprias habilidades. Ricardo começou a ver uma transformação, não só em si mesmo, mas em toda a floresta. A generosidade havia criado um círculo de empatia e apoio mútuo, onde todos se sentiam mais capacitados para contribuir e cuidar uns dos outros. E a paz interior que Ricardo encontrou ao equilibrar sua gentileza com o respeito por si mesmo foi a mais doce recompensa, um presente que se irradiava, tocando a vida de cada criatura que chamava a floresta de lar. A história de Ricardo nos ensina uma lição preciosa sobre a importância de se respeitar. Nos ensinamentos do estoicismo, aprendemos que a virtude está em viver de acordo com a nossa natureza e que cada não dado é também um sim para nós mesmos. Como Ricardo descobriu, ser generoso também significa ser gentil consigo mesmo, reconhecendo que nem toda a ajuda que oferecemos é um auxílio verdadeiro. Pode ser, às vezes, um obstáculo ao crescimento dos outros e a nossa própria felicidade e saúde. Ao aplicar a sabedoria de Ricardo, podemos encontrar a verdadeira alegria não só em ajudar, mas também em prosperar junto com nossa comunidade, cultivando a paciência e a força interior que nos permitem viver vidas plenas e equilibradas. Este enredo aborda a complexidade do tema Ser Bom Demais, mostrando situações concretas onde Ricardo se esforça para ajudar, mas acaba entendendo que limites são necessários tanto para sua saúde quanto para permitir que outros se desenvolvam. A sabedoria de Senhora Sofia oferece uma alternativa baseada na autocompreensão e no respeito mútuo. A lição que Ricardo aprendeu com a Senhora Sofia sobre o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo é uma lição que podemos colocar em prática de cinco maneiras. Primeira maneira, conheça seus limites. Assim como Ricardo, devemos estar cientes de nossas capacidades e limitações. Isso não significa que devemos parar de ajudar os outros, mas sim reconhecer quando precisamos de tempo para nós mesmos. Dizer não quando necessário é uma forma de autorrespeito e preservação. Segunda maneira, empoderamento dos outros. Ao encorajar os outros a assumirem tarefas por conta própria, como Ricardo fez com Bino, estamos ajudando-os a desenvolver suas próprias habilidades e confiança. Isso pode ser mais benéfico a longo prazo do que simplesmente fazer as coisas por eles. Terceira maneira, colaboração comunitária. A construção da ponte na história mostra como a colaboração pode levar a resultados melhores e mais rápidos. Quando compartilhamos a carga de trabalho, não só aliviamos nossa própria carga, mas também construímos um senso de comunidade e realização coletiva. Quarta maneira, permitir que outros brilhem. Assim como Ricardo permitiu que Paula ensinasse seus filhotes a nadar, devemos dar espaço para que os outros mostrem suas habilidades e brilhem. Isso pode fortalecer os laços e aumentar a autoestima de todos os envolvidos. Quinta maneira, equilíbrio e bem-estar pessoal. A paz interior que Ricardo encontrou ao equilibrar sua gentileza com o respeito por si mesmo é algo que todos devemos buscar. Cuidar de nossa saúde mental e física nos permite ser mais eficazes em ajudar os outros e viver uma vida mais plena e equilibrada. Em resumo, a história de Ricardo nos ensina que ser generoso não significa esquecer de nós mesmos. Ao estabelecer limites saudáveis e promover a independência e o crescimento dos outros, podemos criar uma comunidade onde todos se apoiam e prosperam juntos. Espero que você tenha se emocionado com a história de Ricardo e sua jornada para entender a importância do equilíbrio entre ajudar e se preservar. E assim terminamos mais um vídeo do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje e se ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo e não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.